Música Música Contra uma volta Se lancar Um meu troteiro cubo A-mô-dô, primo meu filho A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, já se vai o meu primeiro lugar! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Enfim, de novo, e aí, e aí, e aí, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.